Amigos, meu nome é Evnice Talon e muitos me pediram para começar a falar sobre livros aqui no canal do YouTube. Pediram para que eu falasse sobre livros para a área criminal, fizesse resenha de livros, comentasse algumas obras de penal, processo penal e execução penal e eu resolvi começar hoje. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre um livro que é um grande clássico, é um dos maiores livros para a área criminal, feito por um dos maiores juristas de todos os tempos. É um livro que é fundamental, eu indico para todos os meus alunos como primeira leitura complementar, entre todas as outras leituras, é um livro fundamental para advogados criminalistas, mas também não podemos desconsiderar para aqueles que atuam na magistratura, no Ministério Público ou na docência. É um livro para todos que militam na área criminal ou que estudam a área criminal e, apesar de não ser um livro tão novo, é um livro com temas atuais, que trata de muita coisa que está aí, que estamos vendo todos os dias. O livro que eu quero recomendar a vocês e que eu vou comentar neste vídeo é o livro As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci. Esse livro, As Misérias do Processo Penal, é um livro que fala de vários conteúdos ao mesmo tempo, não é um livro focado unicamente na advocacia ou unicamente no processo em si, mas fala de várias coisas. Fala da opinião pública, da questão criminal, fala de como o homem é considerado uma coisa, de como o ser humano considera que eu não sou como ele, eu não sou como aquele preso, aquilo nunca vai acontecer comigo, eu nunca serei acusado criminalmente igual àquele indivíduo, essa indiferença que temos, é tudo isso falado aqui, nesse livro. E esse livro trata também da magistratura, da advocacia, do preso, da execução penal, de como o condenado continua como condenado após o fim da pena, como aquilo se arrasta por muito tempo, fala sobre a tortura que é o processo penal e várias outras coisas. Esse livro, As Misérias do Processo Penal, é um livro muito pequeno. Nesse livro aqui, por exemplo, esse livro que é da editora Pilares, tem apenas 127 páginas. E 127 páginas pequenas também, é um livro que é menor que um livro normal, basta colocar ao lado do meu, dá pra ver a diferença de tamanho. Então, é um livro que você consegue ler em poucas horas, eu li esse livro aqui em um dia, comecei e terminei no mesmo dia, porque cada uma das páginas tem no máximo dois ou três parágrafos. É um livro realmente pequeno, de um conteúdo muito bom, não é um livro com citações, com doutrina pesada ou algo assim. É um livro de fácil leitura. E por isso que eu recomendo para todos, para estudantes, para advogados criminalistas, para servidores públicos, todo mundo que quer saber um pouco mais sobre a área criminal, e também para o leigo. Se você não é da área do direito e está interessado numa leitura sobre o processo penal, a partir disso que está acontecendo, quanto a Operação Lava Jato, Operação Zelotes, toda essa repercussão, eu recomendo que você leia esse livro, As Misérias do Processo Penal, de Francesco Carnelucci, que é um autor sensacional, com certeza você já ouviu falar sobre Carnelucci. Ele tem livros muito famosos de direito processual civil, direito civil, introdução ao direito, e esse livro aqui do processo penal. E temos aqui alguns trechos que eu destaquei, que valem a pena ser lidos, vale a pena uma leitura desses trechos. Por exemplo, na página 19, ele diz o seguinte, Numa palavra, enquanto o juiz está ali para impor a paz, o Ministério Público e os advogados estão para fazer a guerra. Precisamente, no processo, é necessário fazer a guerra para garantir a paz. Então, nesse livro, nessa página 19, Francesco Carnelucci demonstra como o juiz está ali tentando ser imparcial, tentando acalmar os ânimos, tentando ouvir de forma paritária cada parte, e as partes estão tentando criar o caos, tentando trazer provas, tentando intimidar a testemunha, óbvio, legalmente, durante as perguntas, tentando fazer a testemunha cair em contradição, e tudo isso tentando apresentar os argumentos, os raciocínios. Cada parte traz para o juiz o seu raciocínio, a sua versão, e tenta fazer com que esse juiz reconheça que a sua versão é a correta. Temos também, na página seguinte, na página 20, onde ele fala sobre o espetáculo, a mídia, sobre essa espetacularização do processo penal, e ele fala, de uma forma muito inteligente, sobre coisas que podemos até adaptar ao nosso tempo atual, ao que está acontecendo na Operação Lava Jato, coletivas de imprensa, de delegados, do Ministério Público, essa cobertura midiática que está havendo no processo penal, e ele fala o seguinte, é um trecho bem maior até, e depois vamos pensar um pouco sobre isso. Ele fala, a toga, sem dúvida, induz ao recato. Infelizmente, hoje em dia, e cada vez mais, por debaixo deste aspecto, a função judicial se encontra ameaçada pelos perigos opostos da indiferença ou do clamor. Indiferença quanto aos processos menores, clamor quanto aos processos célebres. Só uma observação aqui, veja o que parte genial é essa daqui. Ele fala que há uma indiferença quanto aos processos menores e clamor quanto aos processos célebres. Bom, no caso da Lava Jato, por exemplo, é um processo célebre. E tem todo esse clamor social, coletivas de imprensa, tudo isso repercutindo tanto. Por outro lado, há casos que você nunca vai ficar sabendo, que são casos que envolvem o contexto da violência doméstica, por exemplo, ou furto, um roubo em uma cidade pequena e outros crimes que são praticados, crime de dano, um crime ambiental, crimes que você nunca vai ficar sabendo e que, dependendo, as autoridades até tratam com certa indiferença. Enquanto você olha nos casos da Lava Jato uma velocidade absurda para não prescrever, para tudo acontecer mais rápido, porque o prazo é de tanto, então tem que ser cumprido nesse prazo. Em outros casos, você vai ver lá na sua cidade pequena, numa pequena comarca, um processo de furto que vai demorando bastante tempo na delegacia, porque aquele investigado está solto, o juiz marca a audiência para o ano que vem, e quando tem a audiência, uma testemunha não aparece e é marcada outra audiência para um tempo depois, e por aí vai. as partes, o Ministério Público, o juiz, enfim, não estão nem ligando para esse processo, é só mais um processo no meio de 15 mil, 20 mil processos da comarca, e vão empurrando com a barriga. É uma indiferença. Então essa parte é muito interessante. É uma indiferença quanto aos processos menores e um clamor quanto aos processos célebres. E daí, Carnelucci continua. Naqueles, a toga parece uma armadura inútil. Nestes, se assemelha, infelizmente, a um disfarce teatral. A publicidade do processo penal, a qual corresponde não só a ideia do controle popular sobre o modo de administrar a justiça, como também, e mais profundamente, ao seu valor educativo, degenerou-se desgraçadamente numa situação de desordem. Não somente o público que enche as salas até um limite inverossímil, senão também a intervenção da imprensa, olha só, que antecede e segue o processo com indevida falta de prudência. E não raras vezes, imprudências contra as quais ninguém ousa reagir, têm destruído qualquer possibilidade de meditação para aqueles aos quais incumbe o terrível dever de acusar, de defender, de julgar. As togas dos magistrados e dos advogados se perdem atualmente entre a multidão. São cada vez mais raros os juízes que têm severidade suficiente para reprimir essa desordem. Sim, quando ele fala reprimir essa desordem, não está falando em severidade no processo, no julgamento, mas sim para reprimir esse excesso da imprensa que quer impor a sua vontade. E é muito interessante quando fala antecede e segue o processo. Antecede o processo. A imprensa já faz uma cobertura midiática já identificando que é o principal suspeito e tudo mais. Basta lembrar do caso da escola base. Se você não sabe do que eu estou falando, recomendo que você pesquise na internet. E aqui no Rio Grande do Sul teve um caso parecido recentemente que até teve um grande equívoco da autoridade policial. Mas veja o caso da escola base quando a mídia começou a atuar antes do processo, a atuar antes que tudo fosse elucidado. E nessa parte do livro, na página 20 e na página 21 desse livro aqui, dessa edição, ele fala sobre essa parte de como vem ocorrendo uma indevida utilização da imprensa e poucos querem combater isso daí. E isso acaba combatendo, ou melhor, esse excesso da imprensa acaba atrapalhando qualquer possibilidade de meditação para aqueles aos quais incumbe o terrível dever de acusar, de defender, de julgar. Então, o processo penal exige uma grande reflexão, que ele chama aqui até de meditação. E quando há esse excesso da imprensa, fica difícil para o juiz acusar, para o juiz julgar, melhor dizendo, para o promotor acusar e para o advogado defender. Querendo ou não, a imprensa acaba influenciando na tomada de decisões. Imagine um caso, por exemplo, como o da boate Kiss. Como explicar que seria uma situação de denunciar não por homicídio doloso com dólar eventual, mas sim por outro crime, como por exemplo, crime de incêndio ou pelo crime de homicídio culposo. É algo difícil, porque a imprensa já pediu, a sociedade já pediu, e esse pedido de condenação implícito, ou às vezes não tão implícito assim, até ostensivo, acaba sendo uma intimidação àqueles que atuam no processo penal. E é isso que diz Carnelucci nessa parte. Na página 24 ele já fala um trecho muito interessante sobre o preso. É uma parte em que ele realmente examina muito bem a questão do preso, onde ele diz o seguinte, Há os que concebem o pobre com a figura do faminto, outros com a do vagabundo, outros com a do enfermo. Para mim, o mais pobre de todos os pobres é o preso, o encarcerado. Nessa parte, portanto, e depois ele fala muito mais, Carnelucci está dizendo que o preso é o maior de todos os desgraçados. É aquele que sofre mais. Ele sofre mais que o doente, que o faminto, que o vagabundo. É isso que ele está colocando nessa parte do livro. Que o maior dos pobres é o preso. O preso é quem mais sofre. E essa parte é muito interessante. É a demonstração de como Carnelucci se importava com o preso. é com a pessoa que está encarcerada, que depois ele vai falar muito mais, principalmente quando ele junta a advocacia com o preso. Na página 32 dessa edição, obviamente, dependendo, vocês podem estar numa edição diferente, na página 32 ele fala sobre o advogado. Na página 32, 33 e 34 há algumas passagens que eu quero destacar. na 32 ele diz o seguinte, as pessoas não sabem e nem sequer o sabem os juristas. O que se pede ao advogado é a esmola da amizade, antes de qualquer coisa. Ele demonstra como, portanto, o advogado não está prestando apenas um serviço, mas também uma demonstração de afeto. Ele está dando o carinho à pessoa que ele atende no processo penal, aquela pessoa que já foi ignorada pelo sistema, que provavelmente está praticando um crime porque houve um problema na sua formação educacional, moral, enfim, e o Estado se omitiu nisso. Essa pessoa que está presa, que está como ré num processo e, portanto, a família já pode ter abandonado, como vimos em alguns casos da Operação Lava Jato, que familiares abandonaram ou presos totalmente, divórcios, enfim, coisas que levaram a uma situação de caos para a vida daquele acusado, que depois até foi absolvido num caso específico que eu me lembro. E isso é muito bem apreciado por Carnelucci. Ele diz que o papel do advogado é, antes de tudo, o que se pede ao advogado é a esmola da amizade. E a esmola da amizade pode ser entendida de várias formas. Ouvir aquele que está falando, aquele que está sendo acusado, se importar com ele e está disposto a perder algumas noites de sono por aquele preso, por aquele réu, cuidando da vida dele enquanto ele tenta levar a vida, ainda que com essas limitações, dependendo com a limitação da liberdade se já está preso. Em seguida, Carnelucci fala o seguinte, o próprio nome do advogado soa como um grito de ajuda, advocatus, vocatus ad, chamado a socorrer. Preste atenção nessa parte. Também o médico é chamado a socorrer, porém, somente ao advogado se dá este nome. Isto é, entre a assistência do médico e a assistência do advogado, existe uma diferença, a qual, não advertida pelo direito, é, entretanto, descoberta pela curiosa percepção da linguagem. Advogado é aquele ao qual se pede em primeiro lugar a forma essencial de ajuda, que é, propriamente, a amizade. Então, nesse trecho, Carnelucci explica o que significa advogado, advocatus, vocatus ad, chamado a socorrer, e faz a diferenciação entre o advogado e o médico. O médico não tem, na sua nomenclatura, essa expressão, chamado a socorrer, enquanto o advogado tem, porque o advogado, ele tem um papel de confiança, de proximidade, ou, como diz aqui, Carnelucci, é uma forma essencial de ajuda, que é, propriamente, a amizade. Temos também um outro trecho, que talvez seja o mais famoso desse livro, na minha opinião, é o mais famoso. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, provavelmente sim, mas, Carnelucci diz o seguinte, nesse trecho, que é muito famoso. A essência, a dificuldade, a nobreza da advocacia é esta, situar-se no último degrau da escala, junto ao imputado. As pessoas não compreendem aquilo que, por outro lado, sequer os juristas compreendem, e riem, e ridicularizam, e escarnecem. Então, ele fala, e ele fala aqui, pelo menos nessa versão que eu tenho, em último degrau da escala, e não da escada. Eu já vi citações em que consta que o advogado está no último degrau da escada com o acusado, com o preso, com o imputado. nessa versão que eu tenho, pelo menos, fala último degrau da escala. E isso é muito interessante. Carnelucci demonstra que o advogado fica ali, nos restos, no fundo do poço, ao lado do acusado. E é esse o papel da advocacia, dar essa amizade, essa preocupação com o outro, quando ele está por baixo. E não há, segundo Carnelucci, ninguém mais por baixo do que o preso. Como falamos anteriormente, o preso para Carnelucci é o maior de todos os pobres. Em seguida, tem uma parte em que ele fala do juiz. É uma parte bem interessante também. E eu vou citar aqui na página 44, o seguinte trecho. É necessário para sentir-se digno de castigar, estar livre de pecado. Somente então o juiz está acima daquele que é julgado. E posto que o pecado não é outra coisa que nosso não ser aquilo que deveríamos ser, é necessário ser plenamente, sem deficiência, sem sombras, sem lacunas. Em suma, é necessário não ser parte para ser juiz. A parte inicial desse trecho é muito interessante quando ele fala que para sentir-se digno de castigar é necessário estar livre de pecado. Ou seja, podemos trazer isso para a atualidade e pensar o seguinte, juízes que descumprem a lei para punir alguém que descumpriu a lei, isso está certo? O juiz que descumpre a lei fazendo uma condução coercitiva, determinando uma condução coercitiva, isso está certo? Ele tem alguma credibilidade, alguma legitimidade para punir alguém? Como o Estado pune alguém que descumpriu a lei se ele, Estado, está descumprindo a lei na execução penal? E eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos. É um questionamento muito sério que devemos fazer. Então, é um trecho sensacional para pensar no que está acontecendo, na minha opinião, sobretudo, na execução penal. O Estado, na execução penal, pune pessoas que descumpriram a lei. E como o Estado faz isso? Descumprindo a lei, descumprindo a previsão de remissão pelo trabalho ou estudo, pois o Estado não dá o trabalho ou estudo, descumprindo a exigência de um sexto para progressão, porque o Estado somente dá a progressão depois de várias semanas de atraso, e muito mais. Então, é algo também para pensarmos aqui. Em seguida, ele fala também, Carnelucci fala também sobre juízes que nenhum homem, se pensasse no que é necessário para julgar outro homem, aceitaria ser juiz. E, todavia, é necessário encontrar juízes. O drama do direito é este, um drama que deveria estar presente para todos, dos juízes aos jurisdicionados, no ato em que se realiza o processo. Essa parte inicial aqui é também muito sensacional, muito interessante. Nenhum homem, se pensasse no que é necessário para julgar outro homem, aceitaria ser juiz. E aí, a gente pode fazer um questionamento aqui. Quantas pessoas fazem concurso para a magistratura querendo apenas a estabilidade, querendo apenas o Estado, uma garantia, apenas querendo o que a sociedade diz, que é bonito fazer concurso, que tem que passar no concurso, que a estabilidade é a melhor coisa do mundo, que estabilidade é vida, e não pensam no que tem que ter como mérito para julgar. Acham que o mérito para julgar alguém é aferido unicamente pela incrível capacidade de marcar X. E eu posso falar sobre isso porque eu já passei em concurso, então eu sei que realmente concursos cobram preponderantemente a capacidade de marcar X de forma mais coerente e de decorar teorias e informativos do STF e do STJ. Só. Não aferem a real capacidade daquele indivíduo de desempenhar o cargo. Então, é algo que devemos começar a pensar. Ora, até para reformular os concursos que estão aí, será que as pessoas que fazem o concurso da magistratura sabem do que seria necessário para julgar uma outra pessoa? Será que sabem, quando se inscrevem lá no concurso público, sabem que daqui a algum tempo se forem aprovados farão uma condenação de um indivíduo para ele ficar 15 anos, 20 anos, 30 anos num presídio? Será que isso passa pela cabeça? Tem que passar porque é necessário ter isso como uma preocupação. Os juízes que temos aí, se esses juízes sabem do que eles precisam para julgar. E não é apenas ouvir o que a corrigedoria fala, ouvir o que o jornalista tal fala, ouvir o que a sociedade está pedindo, não. É até uma formação moral, a preocupação de ouvir, de numa audiência passar o tempo que for ouvindo as testemunhas, ouvindo o réu para chegar à decisão mais próxima possível daquilo que é correto. Isso é uma necessidade. E, portanto, os juízes, tanto os que já são juízes, como aqueles que ainda farão o concurso para a magistratura, deveriam ler essa parte aqui. Nenhum homem, se pensasse no que é necessário para julgar outro homem, aceitaria ser juiz. Temos também uma outra parte agora, na página 47, em que Carnelucci fala o seguinte, a justiça humana não pode ser mais que uma justiça parcial. Sua humanidade não pode deixar de resolver-se em sua parcialidade. Tudo o que se pode fazer é tratar de diminuir esta parcialidade. O problema do direito e o problema do juiz são uma mesma coisa. Porque o juiz tem que tentar ser o menos parcial possível para que o problema do direito seja resolvido. Portanto, o problema do juiz de ser ou não imparcial é também o problema do direito. E ele continua, o que pode o juiz fazer para ser melhor do que é? A única via que lhe está aberta a tal fim é a de sentir sua miséria. É necessário sentir-se pequeno para ser grande. Agora podemos pensar aqui em mil coisas, naqueles juízes que têm um ego do tamanho do mundo, que não estão dispostos a ouvir. Eles já chegam no processo dispostos apenas a ouvir o Ministério Público, ignoram o advogado, ignoram o interrogatório, afinal, todo mundo chega aqui na minha frente e fala que é inocente e Noé Azevedo já falou sobre isso, falei sobre esse tema em um outro vídeo. Isso tem que ser questionado. Ora, os juízes têm que saber ter um momento de humildade, pelo menos durante o processo, não interessa se depois querem viajar para Miami nas férias de 60 dias ou o que quer que seja, mas durante o processo é necessário ter um momento de humildade para ouvir o interrogado, para ouvir a defesa, para ouvir também o Ministério Público, para ouvir atentamente a vítima e tem que ter essa miséria. O juiz tem que se sentir pequeno para que de fato seja um juiz grande. Temos na página 66 um outro trecho que é um que eu gosto bastante, eu já citei bastante esse trecho, é um trecho sensacional. Ele diz o seguinte, ele fala sobre o processo penal como tortura. Para dizer que alguém é condenado ou inocente, você já dá uma condenação, que é submeter o indivíduo àquele processo, àquele momento de tortura processual. E diz o seguinte, infelizmente, a justiça humana está feita de tal maneira que não somente se faz sofrer os homens porque são culpados, se não também para saber se são culpados ou inocentes. Esta é, infelizmente, uma necessidade a qual o processo não pode se subtrair, nem sequer se seu mecanismo fosse humanamente perfeito. Santo Agostinho escreveu a este respeito uma de suas páginas imortais. A tortura, nas formas mais cruéis, foi abolida, ao menos no papel, mas o próprio processo é uma tortura. Vejam que sensacional. Não podemos ter uma pena cruel, não podemos ter uma pena de caráter perpétuo, mas às vezes o processo já dura uma eternidade, o processo já é cruel por si só, e sobretudo nesses casos em que há uma superexposição, uma exposição midiática exagerada. Nesses casos, o processo por si só já é tão sofrido quanto uma pena. E isso é muito bem falado nesse caso no livro As Misérias do Processo Penal. E eu recomendo que você guarde esse trecho que está nessa versão minha, aqui, na página 66. É uma ótima forma de alegar excesso de prazo, por exemplo, de violação da duração razoável do processo, de inépcia da denúncia, do problema de denunciar para ver se é condenado ou, para ver se é culpado ou inocente. Então, é ótimo esse trecho que eu citei na página 66 desse livro para questionar se é inocente ou culpado, se merece ou não ser processado, denunciado e se submeter a todo esse mal. Em seguida, na página 74, temos um outro trecho também em que ele fala dos juízes que apressam audiências. De certa forma, é essa leitura que eu faço quando ele fala o seguinte. Em realidade, o juiz não tem a paciência e se a tivesse, não disporia de tempo necessário para escutar a história do imputado nem sequer em seus aspectos mais importantes. E se a escutasse quanto a esses aspectos, todavia, não teria escutado a história verdadeira, porque a história verdadeira está formada também pelas coisas pequenas, as quais, para o conhecimento de um homem, contam muito mais que as grandes. Ele está falando nessa parte inicial que o juiz não tem a paciência para ouvir e se tivesse a paciência para ouvir, não teria tempo suficiente também para ouvir. Quem nunca viu, e agora trazendo para os dias atuais e para a nossa experiência prática, quem nunca viu um juiz apressando a audiência, doutor, tem mais alguma pergunta? Tem mais perguntas? A defesa vai fazer mais perguntas? Só responda o que eu perguntei interrompendo a testemunha, interrompendo o réu enquanto eles falam? Somente diga o que eu te perguntar. Se não tiver mais perguntas, eu vou encerrar a audiência. Isso já foi perguntado? Doutor, isso não é importante? E por aí vai. Essa impaciência para ouvir. O juiz acha muito ruim, dependendo do juiz, acha muito ruim dedicar cinco minutos de audiência para ouvir o interrogado. Mas, ele não sabe que ao final pode dar uma sentença de 15 anos, de 20 anos. O que são cinco minutos para uma audiência de 15 anos? Será que cinco minutos do dia do juiz valem menos do que 15 anos da vida do réu? É o questionamento que devemos fazer. Isso é muito importante porque isso trata-se de dedicar-se ao processo não como mera formalidade, mas sabendo que as consequências do processo vão repercutir por muito tempo. Então, se a audiência durar cinco minutos, dez, quinze minutos, trinta minutos, uma hora, tem que durar é o tempo necessário. Como fala aqui, por mais que o juiz tenha paciência, provavelmente ele não vai ter tempo de ouvir toda a história, mas devemos alongar o necessário, não mais que o necessário, não menos que o necessário. Essa urgência das audiências, essa pressa indevida é inimiga da perfeição. E talvez um processo não seja perfeito, nunca será, mas devemos tentar fazer com que o processo tenha perfeitamente o cumprimento da Constituição, da legislação, e que o juiz se importe com o acusado a ponto de ouvir atentamente tudo que a defesa tem para perguntar, tudo que o réu tem para falar, e tudo mais que for importante. Em seguida, temos um outro trecho também relevante, na minha opinião, onde ele fala, na página 78, o seguinte, o juízo para ser justo deveria ter em conta não somente o mal que alguém fez, mas também o bem que fará. Não somente sua capacidade para delinquir, mas também sua capacidade para se redimir. Olha que interessante, Carnelucci está falando aqui sobre a ressocialização, sobre dar uma segunda chance, esse é um trecho que vale a pena citar num júri, por exemplo, quando não há uma tese técnica para absorvição, mas aquele réu já está ressocializado, foi um ato único em sua vida, um ato criminoso único em sua vida, que apesar de não ter uma excludente de ilicitude, uma negativa de autoria ou algo assim, mereceria o perdão dos jurados. E os jurados podem perdoar, podem absolver por pena, ou porque consideram que a pena é desnecessária. E esse trecho da página 78 do livro As Misérias do Processo Penal é muito interessante para utilizar num júri. Tem que pensar não apenas no mal que alguém fez, mas também no bem que essa pessoa pode fazer. Não apenas na sua capacidade para delinquir, mas também na sua capacidade para se redimir. É um trecho realmente sensacional. E temos também uma outra parte onde Carnelucci fala sobre os erros nas denúncias. Na página 93 ele fala o seguinte Verdadeiramente, se não cometer o delito significa que não deve ser absolvido nem sequer devia ter sido acusado. Não terá existido malícia por parte de quem suspeitou dele. Terá sido um daqueles erros aos quais infelizmente nós, os homens, estamos irreparavelmente sujeitos. A culpa será das circunstâncias que enganaram a polícia, o Ministério Público, o juiz instrutor. Mas, em suma, existiu um erro. O juiz a sentença de absolvição por não ter cometido o fato ou por inexistência do delito contém não somente a declaração da inocência do imputado, mas, ao mesmo tempo, a confissão do erro cometido por aqueles que o arrastaram ao processo. Ora, essa parte também é muito importante. Carnelucci está dizendo na página 93 que quando alguém é absolvido porque o fato não existiu ou porque ele não é o autor do fato, houve um erro de alguém. Alguém errou. A polícia errou, o Ministério Público errou, o juiz errou, alguém errou e alguém trouxe para o processo um inocente. E nesses casos devemos questionar como o processo penal foi conduzido. Erros na denúncia e no recebimento da denúncia. Na página 94 ele complementa todas as sentenças de absolvição excluída a absolvição por insuficiência de provas implicam a existência de um erro judicial. Claro, no caso do Brasil, por exemplo, o artigo 386 inciso 7 é o inciso do Código de Processo Penal que fala sobre a absolvição por falta de provas se não há provas suficientes para a condenação. Em todos os outros casos não é autor do fato, houve legítima defesa, ou o fato não existiu, o fato é atípico. É um erro. É um erro do juiz que recebeu a denúncia, é um erro do promotor que denunciou e é um erro da polícia, do delegado que indiciou. Se tivesse conduzido uma investigação correta, se tivesse um cuidado, não teria ocorrido esse erro e não teria sido absolvido. Sim, a absolvição nos outros casos que não pela falta de provas é um erro, um erro do Estado que acusou, investigou e recebeu a denúncia de forma incorreta. E é isso que Carnelucci fala nessa página 94. E também na página 95 sobre esse assunto ele fala que é um fato que este terrível instrumento imperfeito e imperfectível expõe um pobre homem a ser levado ante o juiz investigado não poucas vezes, arrastado, separado da família e dos negócios, prejudicado para não dizer arruinado antes ante a opinião pública para depois nem sequer ouvir desculpas de quem ainda que seja sem culpa perturbou e em ocasiões destroçou sua vida. Isso aqui também é muito interessante e algo que eu já falei em um dos meus textos é muito fácil para o Ministério Público denunciar para ver se prova ou não que é culpado. Se é inocente, beleza, pede a absolvição e acabou. E nem vai pedir desculpas depois para o réu. Acabou, somente é absolvido, o réu fica feliz por que foi absolvido e ninguém questiona mais nada. Nessa parte Carnelucci fala ninguém nem vai pedir desculpas para o réu. Pegam o réu, pegam uma pessoa, investigam, acabam com a vida dela para ao final absolver. E ninguém nem pede desculpas, ninguém fala, perdão, eu me equivoquei, eu investiguei errado, eu denunciei de forma equivocada, desculpa. Não tem isso. Infelizmente. E é uma parte bem interessante do livro do Carnelucci. e para encerrar, tem uma parte na página 117 em que Carnelucci fala sobre a continuidade da pena, que a pena nunca termina. Ele diz o seguinte, O resultado de a ter conhecido perdoa, mas os homens não. Aqui, nessa parte, na página 117, um pouco antes do final, portanto, Carnelucci fala que a pena se arrasta para o resto da vida. Não interessa se já ocorreu o fim do processo, a condenação continua. Não interessa se já ocorreu o fim da pena, a pena também continua. E vai se arrastar por muito tempo. Quem vai dar, e aí ele faz esse questionamento, quem vai dar o emprego para alguém que foi condenado por um roubo, por ter cometido um crime contra o patrimônio? É algo que Carnelucci explica muito bem. Esse estigma de condenado vai se perpetuar. A pena não pode durar perpetuamente, no papel, na lei, na Constituição. Mas, na prática, aquele que foi condenado, que foi apenado, sempre será apenado. E isso daí vai persegui-lo por muito tempo, talvez até pelo resto de sua vida, ou pelo menos por algumas dezenas de anos. Basicamente, pessoal, é isso que eu tenho para falar do livro As Misérias do Processo Penal de Francesco Carnelucci. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu pretendia, mas examinamos um pouco de cada parte e comentei os trechos para entender melhor e adaptar ao que estamos passando hoje no processo penal brasileiro. E se você gostou deste vídeo, eu peço que você deixe nos comentários deste vídeo outras solicitações quanto a livros que eu devo trazer aqui para comentar para vocês. Qual deve ser o próximo livro? Se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. E, para quem gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. e eu deixarei na descrição desse vídeo também um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp em que eu estou participando com criminalistas do Brasil inteiro, além de você encontrar nesse link que está na descrição cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros de minha autoria e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo. o próximo vídeo.